O que é isso? Eu me comportei mal com você Mas nunca tinha chegado ao ponto de me expulsar de casa Discutimos por uma besteira Mas você tem razão Tenho o direito de defender a sua propriedade De fazer o que deseja Pois é Discutimos por uma besteira Mas esse é o reflexo da péssima relação que existe entre nós dois Ah, filha, o problema é que você tem uma maneira de tratar as coisas Não se justifique Afinal de contas Você é o meu pai Eu te amo Eu te respeito Mas eu entendo que não posso obrigar você a sentir a mesma coisa por mim Filha Eu não queria te expulsar de casa Eu me deixei levar pela discussão O problema É que eu sou um estorvo pra você Essa é a verdade Você sabe o que eu acabei de saber? Que a Dolores ia se casar com o Braulio E com a morte da minha mãe Ela decidiu cancelar o casamento dela por mim Pra poder ficar comigo Porque eu fiquei muito sozinha Bom, e o que isso tem a ver? Você vai deixar eu terminar de falar O que foi que você fez em poucos dias depois da morte da minha mãe? Você casou com a minha tia Me afastou de você E todos esses anos Ela foi muito mais importante pra você do que eu Não Você sabe que isso não é verdade Se fosse assim Eu não estaria aqui tentando resolver as coisas Eu gostaria que você voltasse pra casa E pra que você quer que eu volte? Pra continuar sendo um estorvo? Você sabe que não é assim Mas eu não vou te obrigar a nada Você tem a última palavra Amor que vive Amor que ama Amor que age